Bom dia, esse conjunto aqui não foi doado da prefeitura, isso aqui foi uma troca que a prefeitura fez com os imóveis que segundo a prefeitura estava localizado em uma área de risco, a área de risco essa aqui nunca foi provada que lá é a área de risco e foram trocadas cada uma das unidades a troca de uma unidade essa daqui. Só que isso daqui, esse vazamento está desde fevereiro de 2012, então a gente já, perdão, 2013, eu mesmo já passei para ele inúmeras vezes, chega na prova, o prova joga para o SAI, o SAI joga para a prefeitura e fica sem passo. Então, a última vez que o SAI veio aqui, ele falou que era para ir até a defesa civil, porque os moradores estavam em cima de uma bomba relógio, mas só que isso aqui não descasa, ninguém veio aqui, ninguém faz nada, então as pessoas vêm aqui, tiram a foto, vão embora, ninguém faz nada, então está aqui para todo mundo ver que quando isso aqui desabar, que é o que vai acontecer, depois diz assim, não, ninguém sabia das proporções disso aqui. E agora, como que após um ano aí não foi solucionado praticamente esse problema, já falaram que vão resolver, qual que é a situação aí entre a prefeitura que notificou aí os moradores? Nada, ninguém dá resposta nenhuma, o que fala para a gente que não é do SAI, é da prova, a prova não é dela, então fica em passo, você vai na prefeitura, a última vez que eu fui lá, eu conversei com um cidadão lá, um senhor chamado Ulisses, eu mostrei as imagens para ele, ele falou que, ele falou lá naquele inferno, foi dessa maneira que ele se dirigiu, ou seja, porque as pessoas moram aqui em uma área de cidade que é uma área pobre, então quem mora aqui é tratado como um cachorro, se fosse aqui, fosse no centro, eu duvido que isso aqui estava assim, só que eu quero deixar um negócio bem claro para ele, que da mesma maneira que as pessoas que moram no centro pagam os impostos, quem mora nos bairros também paga, a gente não está pedindo nada para a prefeitura, não para ninguém, a gente quer eles aporrem elas, algo que é nosso por direito, o direito de cidadão ser visto, se a gente paga imposto, a gente quer algo por isso, só que a gente paga os nossos impostos e está aqui, esse descaso de julgado, como vocês estão vendo, isso daqui, o que vai acontecer, desabar a qualquer hora das pessoas, depois que desabar, vem dizer, ah, mas por que a gente não sabia? Todos sabem, todos sabem, porque isso aqui não é a primeira, a segunda vez que a gente traz veículo de imprensa aqui, vem e mostra, emissoras de televisão já veio duas aqui, já fez a matéria, já passaram para eles, ninguém faz nada, né? Então, infelizmente, a gente se sente aqui de braço atado, cara, a gente fica aqui jogado, porque ninguém faz nada, agora esperamos que através da DBBC, que isso aí resolva essa situação do pessoal que mora aqui. E como que está também por baixo aí, desse aterro que foi feito? Então, eu acho que as imagens valem mais do que a palavra, você filmou algumas coisas aí, você viu que tem parte do piso que já desceu para mais de 10 de 10 centímetros que já acendeu, né? Então, se você pegar um ferro e colocar embaixo, está tudo oco, ou seja, a água já limpou todo o aterro que tem isso aqui, porque isso aqui é um aterro, né? Então, como a água passa para baixo, vai descer tudo. E está aí para qualquer um que quiser vir aqui ver a situação que está, e a gente apela, através da DBBC, que os pedidos públicos vêm aqui para que invite a acontecer a tragédia, porque depois que acontecer a tragédia, não adianta estar chorando. Jornal DBC Web Jornal DBC Jornal DBC E aí Obrigado.